Alesão de R8 e, mano, vou fazer o seguinte, velho, é, acho que não tem lugar mais top Para a gente dar aquela causada de R8, do que o nosso raiz, Lago de Londrina, né, o lago é raiz demais Sempre movimentado, tá ligado, essa região aqui tem bastante movimento, bastante, né, então vamos dar uma causadinha aí hoje E esse vídeo aqui merece muito like de vocês, é sério, merece muito like de vocês Só para a gente fazer um negocinho aqui, rapaziada, ó, vou mostrar, é a reduzida do outro acelerado, ó Ó o outro, ó Você é louco, reduzida bonita, mano, que reduzida bonita, né, fala aí, rapaziada Show demais, mano, show demais essa reduzida aqui, você tá doido, mano? Calão, meu filho, essa reduzida aqui não dá não, cachorro É muito pancada, mano, é isso Show, então, bravo, mano, bravo É louco, bichinho, BR, mano Bichinho, BR, rapaziada Ele é um ponto disso, mano Vocês vão ver, ó, presta atenção O jeito que ele meio que vai esticar, macho, ó, tá com o Sport desligado, não ligar Já reduziu sozinho Já reduziu sozinho, sabe O Sport chip sozinho, mano, olha a reduzida que ele dá, né Um câmbio automático, tá ligado Câmbio automático, dá uma reduzida dessa Bichinho é chave, bichinho, bichinho Bichinho é chave Também dá para nós pegar e ligar o modo manual dele Sem dar o toque no câmbio Só dando um tapo aqui na borboleta, vem, mano Só desativado a borboleta, porque ele já ficou no modo manual pra mim Já ficou, eu não lembro se depois de um ganho que ele volta ao normal Eu acho que sem o Moto Sport ele volta Como o Moto Sport está ligado, acaba aí não voltando Olha a reduzida, cédula, né, mano Pancada demais Agora vamos dar uma calzadinha aqui, né, mano Para esse lado aqui Vamos ver a nova cidade Vamos ver o lugar certo para nós causar, mano Vai certo para nós causar É meu então Ó Olhe, dê, dê, dê Olhou, cara Olhou, parceiro Olhou Olha só, mano Ela zoa, hein O que eu faço? Vamos tentar conversar com ela Vamos, mano Vamos tentar conversar com ela, hein Mas é o seguinte Estacionar aqui, velho Estacionar aqui, ó Vamos ver Vamos ver se ela vai passar aqui Ela estava aqui no preservário Está na garrafa Estacionar aqui Estacionar, ó Vamos ver Ela deu uma calzadinha, né Mano, não estou com projetos que proponem o andar Vocês não tem noção Top, né Top demais, mano Cela Bom Vamos ver o seguinte Dar um tempinho aqui Se essa mina não passar aqui Eu vou tentar conversar com ela Vamos ver Como que vai ser, tá ligado? Não sei se Vai dar certo Se não vai Vou tentar Vou tentar, tá ligado? Aí, aí E aí, Mike Beleza Pode tirar uma foto? Pode Pode Entra aí pra tirar Entra lá Tirar uma foto Entra aí, mas tira rapidinho Que eu vou conversar Vou tentar conversar com aquela menina ali, ó Vem, 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 vem Como que você chama? Eduardo Eduardo É nóis Loco da cabeça Tamo junto Tira aí Tira, tira Não dá beleza Aí Valeu, Eduardo É nóis Valeu Opa, valeu Tchau Oi, moça Oi Oi, tudo bom? Oi, e você? Beleza Viu? É... Eu mudei pra cá agora Eu tô meio perdido aqui na cidade, sabe? Sim Pensei assim Se de repente Você não, sei lá Não podia Me mostrar Como que é as coisas por aqui, sabe? Que... Meu, tô conhecendo aqui ainda Entendi Você não vai me trolar não, né? Como assim? Como assim? Eu te conheço Sério? É, eu te conheço Ah, que assim É que eu vi você ali E aí eu tava pensando De repente, sei lá Eu podia... Agora você vai acabar me trolando, hein? Ah, poxa Mas que sim Eu te conheço Mas eu não tô em busca de nenhuma interesseira Ah, não Mas agora sim Não sei Se quiser De repente Dá uma volta, hein? Você tá indo aonde? Tá indo trabalhar agora Você tá indo trabalhar? Trabalhar Ah, entendi É longe daqui? Não, é pertinho Aqui do lado É? Sim Quer uma carona? Ah, mas será? Você vai me trolar? Não vou trolar não Vai me trolar sim Poxa, eu tinha parado ali pra te conhecer Os meninos vêm e tiram uma foto Por quê? Que vergonha de conversar com você na frente deles? Ah, então... Será que eu vou? Você vai me trolar, meu? Não vou trolar não, po Então vamos, então, vai Aceita a carona? Ah Pega a carona aí, po Se você me trolar, você vai ver, mais Não vou trolar não, vou trolar não Espero que não me trolo mesmo Mas assim, você não é interesseira não, né? Não, não sou Se for interesseira, eu tenho que deixar a pé, sabe? Não sou, não Não é? Não Nossa, mas eu já não tô patrolar não Na verdade, eu queria fazer um vídeo dando uma volta, sabe? Sim E aí, eu vi que você tava ali caminhando Sim E eu pensei, falei, meu, às vezes não custa nada, sei lá, tentar conversar ali com a menina ali, né? Tá certo, né? E aí, de repente, aí ela... Você veio, não controla nada, né? Tipo... É, então E... Que bom que você aceitou a carona, né? Sim, né? Que bom que você aceitou Mas aqui, continua a pé, né? É, não é que a carona chega mais rápido em casa Sim, sim Você vai trabalhar, na verdade, né? Vai trabalhar agora, né? E é, onde? Hã? Vamos dar uma carona Vamos dar uma carona Pra que lado que eu vou pra cá, pra cá Só a mim que você vai achar mais rápido É Você não conhece por aí Qual que é o nome da rua? Fala pra mim que é mais fácil Vai na Rua Colômbia Rua Colômbia Isso Meu Deus, virei Uber aqui sem querer, hein? É, você tá vendo? Poxa, cadê aqui? É cada coisa Rua Colômbia Isso Rua Colômbia Rua Colômbia Vamos colocar aqui Rua Colômbia Colômbia Tô indo pra cá Esse lado aqui Tá até as partes Ué, mas o negócio não tá achando aqui, ó Não faço isso, viu? Dirigir Eita Tinha no celular Ah, achei aqui, vamos ver Ah, é que pertinho Pertinho, do lado Pertinho Sim E viu, você é solteira? Sou solteira Ah, tá, né? Porque eu nem perguntei isso antes de entrar, né? Sou solteira Terminei o relacionamento Namora não Namora não? Não, não namoro Sorteira Sorteira Ah, beleza, aí sim, hein? Eu só colocava o cinto aí, hein? Coloca o cinto que é melhor, entendeu? Vai que, né? Vai que, né? Vai que não toma multa, né? Não, vai que não toma multa Poxa, daí vai sair caro pra mim, hein? Vai sair caro? Esse Uber aí Isso é meio caro, hein? Tá, mas vai lá Tá, tá, achou aí Achou Prende? Nada Aí sim, hein? Vai achar E... Você tava passeando por ali? Tá passeando Por ali, tomando água de coco Tomando água de coco Você ia subir tudo isso aqui a pé? Ia, tinha que caminhar Sério? Sério Ô, louco, mas pra que caminhar tanto? Então, né, sorte de cima que você apareceu Sorte, hein? Sorte Sorte Passando por ali E você mora aqui por perto? Moro Ah, entendi Legal, hein? E você já me conhecia? Então, dos vídeos que você faz De pular nas meninas Falei, ah, não Não acredito Você achou que era trollagem? Ué, mas é claro Só que era pular nas meninas Fantasia Ele vai ter jeito Ele vai desmascarar tudo, sabe? Então, né? Vou comprar uma fantasia Quem sabe aí, né? Pra você ver Porque... Estar me reconhecendo mesmo aí Tá complicado Sim, sim Tá complicado Tá complicado Vou ganhar uma gorjeta aí do Uber, mano? Oi? Você vai ganhar uma gorjeta? Ah, vai, né? Ah, vai, né? Vai sim Vai sim É uma gorjetinha Nada sai de graça Como se diz, né? Vamos só aqui Já foi uns 40 reais Nessa linha Olha só Que Uber é caro, né? É um Uber particular É, então Falar pra você aí Ai, meu Deus Todo dia que o Uber Aceita fazer uma corrida dessa, não? Então, mas... Ah, pra você ver Pra me ter ido Dar uma zoada ali no lago Eu acabo aqui fazendo Uber Ai, é complicado É complicado Se oferecer a carona, não Tem bom falar que não É Isso aí eu tenho que concordar, né? Então, mano Nisso eu tenho que concordar Que eu ofereci a carona mesmo Então você tá certo Nessa parte E já? Aqui perto já Aqui perto já Olha isso, hein? Ganhou um Uber Black Do nada, hein? Você viu? Mas posso ir reto Bom, a Colômbia é essa aqui agora, né? É, mas pode ir reto Posso ir reto? Sim Para em alta esquina Na alta esquina? Por que na alta esquina? Porque sim Não pode mais para na alta esquina Agora Para ninguém ver se chegando Claro, ué Chegar e coisa Nossa, não, vai Aqui Não é, mas Pode ser aqui? Sim Nossa, se eu estivesse Fazendo Uber aqui Você ia ter que dar uma nota 5 Para mim, hein? Nossa Senhora É verdade, né? Mas olha Passa seu número aí Quem sabe, né? Será que eu passo? Boa terra Quem sabe, né? Não sei lá, né? Não converso outra hora Mas foi bom, hein? Conhecer alguém de novo Foi bom conhecer a gente nova, né? É, então Vamos voltar lá para o lago Ver se eu consigo Para o lago, hein? Dar uma causada lá Agora não é que você causa sim, tá? Tchau, mãe Tchau, tchau Obrigada, tá? Se cuida, hein? Você também Se me calar, você já sabe, hein? Só se pedir Só se pedir Só se querer Não deixe falar nada, não Tchau Tchau E aí, rapaziada Sei lá, né? R8 é esquisito, né? A gente faz amizade fácil E R8 você faz amizade, assim Do nada Tá ligado? Nem que ela aceitou Olha, cara Olha, passou aqui O telefone dela Não sei nem se eu vou mandar Uma mensagem, né? Porque Não sei, mano Não sei, não sei, não sei Tá ligado? Então Vamos fazer o seguinte Já que Causado lá Acabou não dando certo Eu vou pegar E vou voltar pra casa Vou voltar pra casa Deu certo encontrar uma mina, né? Conhecemos uma mina Quem sabe E aí não se torna uma amizade, né? Então Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Vou deixar esse vídeo por aqui Se inscrevam no canal Tamo em rumo A 14 milhões de inscritos E logo, logo Tô indo viajar Vai ter muito vídeo Top Dessa viagem Então fica ligado Aqui no canal Não perde nenhum vídeo Beleza? Bom Vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Eu sou a minha família E foi 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 a minha família Transcrição e Legendas Pedro Negri